As universidades foram surpreendidas por uma ação, uma petição que foi feita pela AGU com uma série de considerações sobre a greve dos nossos técnicos administrativos e colocou as universidades como requerente da ação. Nós fizemos uma consulta a todas as universidades envolvidas nessa petição que foi feita pela AGU perguntando aos reitores, aos seus conselhos, se autorizaram esse tipo de manifestação para que a ação pudesse ser colocada. Na verdade, a ideia era o julgamento da greve, a necessidade de retorno de uma parte dos servidores e assim por diante. Além de solicitar na petição, inclusive, o julgamento da legalidade ou não da greve. Então, diante disso, nós estamos debatendo aqui na UNB a questão da autonomia e dentro da autonomia nós deliberamos no conselho pleno que vamos fazer uma nota em defesa da autonomia universitária. Então, basicamente, esse é o tema. Na última reunião em Goiânia, durante esse BPC, a Andif lançou uma nota pública em desagravo à universidade e ao seu reitor, especialmente respondendo ao ponto da matéria em que se discutia a legitimidade do próprio exercício do reitorado. E indicou fazer, na sua próxima reunião, que é agora, uma sessão na Universidade de Brasília, exatamente para traduzir não só a sua solidariedade, mas a sua confiança e o seu desabono as críticas que foram feitas.